15 de junho de 1969, entrava no ar pelo canal 2 de São Paulo, a TV Cultura. Nesse mesmo ano, aquele abraço de Gilberto Gil foi a música mais tocada no Brasil. E esse foi o tema escolhido pela Brasil Jazz Sinfônica para homenagear e comemorar os 52 anos da emissora. TV Cultura, parabéns! Continue transmitindo uma programação de qualidade como só você sabe produzir. Aquele abraço gigante do tamanho do mundo. 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 Aquele abraço gigante do tamanho do mundo.